Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais uma dica de dança dessa semana. E hoje a gente vai falar sobre caminhar, sobre andar no palco, em cena, saindo de uma sequência de aula. Como é que o bailarino deve andar? Na verdade, é diferente. Fala, poxa, mas andar é só andar, não é só andar, tem alguns segredos aí, tá? E eu fiquei atenta, na verdade, para essa dica que um dos meus alunos lá pela online, o Fábio, que me pediu. E aí a gente fez um webinário falando sobre como andar de cena e foi bem legal. Então, eu trouxe aqui para vocês também algumas coisas. Olha só, quando a gente pensa em caminhar no palco, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tem alguns segredinhos no meio disso tudo. Para o vídeo não ficar longo, aquela coisa toda, aqui nesse vídeo aberto eu vou deixar só uma dica. Mas se você tiver interesse em saber mais sobre caminhadas, eu vou falar um pouco de caminhada masculina também, tá? Mas se você quiser saber um pouco mais sobre caminhada, acesse o link aí em algum lugar, entre para a lista VIP que você vai cair direto nesse vídeo que vai estar completo. Bom, quando a gente vai pensar em caminhar, tanto em cena, quanto na sala de aula, a gente vai pensar sempre da mesma maneira. Vou deixar duas dicas aqui para vocês, vai ter mais dicas lá no vídeo completo. Primeira coisa é, tem que ser andeona. Então, não tem como um bailarino, uma bailarina clássica, andar andedando, sim? Ou seja, com as pernas fechadas. Precisa ser com as pernas viradas para fora. São as pernas, não é só os pés. Tem algum vídeo de andeor que eu falo sobre essa questão de andeor, tá? Então, vamos supor que eu vou entrar, vamos supor que aqui é meu palco, e eu vou entrar em cena, sou uma bailarina linda, maravilhosa, e estou dançando de meia ponta, ok? E vou entrar em cena. Eu não posso, de forma alguma, entrar em cena pisando para dentro. Olha a imagem que você está tendo, meu Deus do Deus, para a pessoa mais alforosa desse mundo, tá? Isso não pode. Ok? Agora, andeor, olha que coisa mais linda. Lá, andeor. E, andeor, andeor, tudo bem? Pés viradas para fora, é outra coisa, tá? Uma outra coisa também, falei que ia deixar duas, é, por exemplo, eu tenho que chegar nesse lugar. Eu posso andar andeor, saindo daqui até onde eu posso vir, daqui. Uh, aqui, vai sim. Então, eu tenho que chegar ali. Uma coisa é eu sair da mesma direção. Estou andeor, você está me vendo andeor aí? Sim, isso é uma coisa, tá? Eu preciso de muito andeor para você me ver andando retinho para chegar para o meu lugar. Outra coisa é uma diagonal. Estou lá, meu lugar é lá e eu vou andar no andeor, na diagonal. Meu andeor não mudou. O ângulo que você está vendo, que o meu público está vendo, é que mudou. E isso muda completamente o meu caminhar. Então, fica a dica aí para quem é professor, para quem é coreógrafo, coreógrafo, enfim. Essas entradas no palco, às vezes vale mais a pena a gente colocar o bailarino cruzando o palco no meu diagonal do que ele vir reto, tá? A gente acaba ferrando com o bailarino ali, colocando a bailarino no reto, tá? Então, procure sempre diagonal, porque isso facilita o nosso ângulo de visão para o público, tá bom? Falei demais já nesse vídeo. Se você quiser saber mais sobre caminhada, eu vou falar muito mais coisas. Tem um link aí em algum lugar. Mas se você entrar, coloca o seu e-mail, você já vai acessar direto a Alta Comper, tá bom? Beijo, até mais. Você aqui é da lista VIP, vamos lá. Olha só, normalmente homem... Normalmente, né? Homem anda sempre, tocando o pé no chão, desce pé. Tocando, desce pé. A gente na rua, né? A gente que não faz balé, calcanhar, repara, numa pessoa normal andando. Ela anda com os pés voltados para frente. Primeira coisa que encosta é o calcanhar, depois o pé desaba e o de trás passa pela meia volta. Sim, é esse o processo de caminhada. Nossa, eu estudei tanto isso na fisioterapia. Sim, passa por esse processo. Eu tive que reaprender tudo no balé, porque no balé é totalmente diferente. No balé, homens, eles vão tocar o pé com o chão, pontinha do pé e desce pé inteiro. Passou pela meia volta. Toca e desce pé inteiro. Lindo, fantástico. Chegou, parou, homem, quando para. Normalmente, você coloca as duas mãos para o mesmo lado e uma das pernas, a da frente, fica dobradinha. Tá? Nunca fica lá, aperta, solta um pouquinho. Mesmo que eu esteja em terceira posição, de frente, proazê, efacê. Tá? Não importa a posição que você está para o seu público. Meninos, sempre dobra com a perna, tá? Não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre caminhada masculina, visto que, na minha prática, não é caminhar como homem. Mas é do que eu ensino e do que eu vejo. E isso é uma ótima dica. Você que é menino, busque aí no YouTube, enfim, em redes de vídeo, caminhadas masculinas. Qualquer coisa, você me manda um e-mail, eu te mando um link de um vídeo que tem o me caindo, caminhando. Tá aí uma super dica, tá? Tudo que a gente visualiza várias vezes, o nosso corpo acaba empregando, tá bom? Então, se inspirem, homens, em caminhadas bonitas. Vejam vídeos que realmente valem a pena, tá bom? Bom, meninas, se vocês estão lançando de meia ponta, como eu nesse caso, a gente vai caminhar na meia ponta alta. Sim, tá? Então, eu vou entrar agora, uma menina linda, maravilhosa, uma menina linda. Vou entrar, tô com o chão, meia ponta alta, como se eu tivesse de sapato de salto. Sim, e vou chegar até o meu lugar e me colocar. Tudo bem? Ah, não é, mas não pode caminhar assim no palco? Sim, mas é um estilo, tá? Pode ver, balesse que tem, normalmente, que são cenas mais tristes, mais densas. Elas andam aqui, tá? Pisando mesmo o pé inteiro no chão, pra dar um marco mais denso pra história, pro momento do balé, tá? Agora, balés mais glamourosos, que elas são princesas, elas estão sempre lá, com a meia ponta alta, lá no palco. E, meia ponta alta, não é sapato de salto, aí já vem, já a terceira dica. Não terei as dicas hoje, mas tá tudo bem. Olha só, cuidado pra não fazer isso aqui, ó. Alta, desce, alta, desce, alta, desce. Alta, desce, alta, desce. Alta, desce. Parece que o meu salto quebrou, e eu estou pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Quase um deixa eu juro, tá? Cuidado, não pode. Tô lá, lá em cima, tem tudo, ó. Lá em cima, lá em cima, meia ponta cada vez mais alta, né, ó. Joelhos dobram? Sim, joelhos dobram. Joelho é normal, a única coisa que tem que ficar de fora fora. Tudo bem? Tá dando pra ver? Nossa, nunca tá militando. Tudo bem? Então, assim, procurem o ângulo correto de entrada, sempre pensando que tem que estar no anterior, independente de menino a outro menino. Meninos, toquem o chão com a ponta do pé, depois desce o pé. E, meninas, meia ponta nas alturas, tá bom? Só isso já vai dar outro estilo pra sua movimentação. Uma última dica, pratique em sala. Então, eu estou lá, fiz minha sequência, um grande salto, saltei e vou sair linda e maravilhosa até o fim do mundo, tá? Porque aquilo que a gente faz em sala, a gente faz no palco, tá bom? Obrigada e até mais! Tchau! 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 Tchau!